Bom dia, gente! Bom dia, quinta-feira! Amanhã é sexta-feira, semana, ó! Já acabou! Tô tendo aula, tá repassando aqui uma matéria que vai ter prova na semana que vem E eu tô aqui seguindo, vai acabar uma hora E eu preciso inventar depois alguma coisa pro almoço A geladeira tá gritando Porque ontem eu tinha que parar no supermercado, mas eu não parei Vim direto pra casa, que eu tava... queria limpar aqui, limpei, tá no outro vlog E depois eu vou preparar aqui alguma coisa Depois eu vou descer pra fazer compra, hoje à tarde Enfim, começando um vlog pra vocês Acabei de terminar um Tô começando outro Puxa a cadeira, pega a pipoca E vem com a Adi, vem! Gente, eu tô na pausa da escola Tô fazendo aqui um creme de batata Coloquei batata, óleo Pimenta do reino Cúrcuma, sal O tempero que você quiser, tá? Coloquei um pouquinho de óleo de oliva Eu coloquei água pra ela ficar mais ralinha Mas você pode colocar leite Mas como eu acho que eu tô com alergia de lactose Então eu coloquei um pouquinho de água Aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de óleo Alho picadinho É óleo de oliva, tá? Sempre óleo de oliva Sempre com zinco óleo de oliva Olha a extra virgem de oliva Vou deixar dourar Coloquei um pouquinho a mais de óleo De alho Porque a gente gosta Mas aí é a gosto, tá? Vou colocar um macarrão super cremoso Eu deixei alguns pedaços assim, ó Bati muito Porque eu acho que fica gostoso Aqui eu tenho cenouras Ó, gente, vou colocar o macarrão nessa misturinha aqui Pode colocar queijo, molinho, creme de leite O que vocês quiserem E aqui um ovo batidinho A gente vai misturar até esse ovo cozinhar, tá? A gente vai girar Até o ovo ficar bem Cozidinho Mas fica uma delícia Porque a batata deixa a pasta cremosa Macarrão, né? Queimoso No meu prato eu vou colocar queijo Se sua família gosta Pode colocar aqui de uma vez Tá pronto, gente, o nosso macarrão Agora eu coloco bastante queijo no meu Olha que delícia E é isso, gente Bom apetite pra nós Ok, vou mostrar pra vocês O que eu comprei Depois eu vou mostrar pra vocês O cupom fiscal Eu gastei uma média de 31 euros Na Líder Depois eu mostro pra vocês E 18 euros na Carrefour Então deu mais ou menos 50 euros Mas depois eu mostro pra vocês O cupom Comprei essa embalagem aqui de maçã Comprei da Líder, tá, gente? Esses aqui que eu tô mostrando pra vocês Esse rolo aqui Que são sacos Pra você colocar na geladeira Tem 75 sacos São 32 centímetros Por 25 Comprei essas cotoletas de frango Comprei frango Comprei frango A asa agarradinha na costela Que é tão barato, gente Comprei uma baguete Um pão fresco Comprei duas embalagens De biscoito Quero entrar aqui É igual É igual do Brasil Comprei essa embalagem aqui De brioche Comprei uma cebola Roxa Comprei um suco de pera E comprei Isso aqui se chama escalonho Porém Ele tem gosto de cebola Um pouquinho mais forte Vamos para outra sacola Sempre na Lider, tá? Comprei Espinafre fresco Tô colocando aqui Que depois eu vou desinfetar Salada mista Tem outro pacote de salada Por aí Bananas Uma embalagem com 10 ovos Um iogurte Um detestivo Para Lava-louça Tá bom Dois abacates Tá bem verdinho ainda, ó Mas depois madura, né? Para aquecer essa cola Agora aqui A parte Essa aqui Que eu comprei também Na Lider Salada Eu comprei na Carrefour Comprei Uma cabeça De couve-flor Comprei Duas mortadelas De frango Uma delícia Essa mortadela Já que eu e o marido Podem comer Então eu peguei duas Comprei Lá estava a promoção Na carne, ó Esses bifes aqui, ó Comprei De boi Esse aqui Estava bonito Estava bem vermelhinho Comprei Esse aqui De porco Para o marido Comprei Essas linguiças Aqui de boi Comprei Essa costela Aqui Para ir fazendo A pressão Queria muito Pegar os raviolinos Acabei esquecendo Porque hoje tinha Aí na Carrefour Vou mostrar primeiro O cupom fiscal Da Lider Lider Eu gastei 3104 Eu gastei 18,48 euros No total de Eu vou deixar Aqui para vocês Na tela Quanto que dá Dá quase 50 euros 311,18 Eu vou deixar Aqui na tela O valor Tá bom? Essas foram As nossas compras De hoje Bem temperadinho Com o salome Aqui uma salada Com maçã, laranja E pistachio Aromatizado Hoje aqui Nossa Não desligou A cabeça Tá estourando Já Gente Hoje foi power Vou colocar ali Mas depois Eu vou continuar Porque hoje Eu vou estudar O dia inteiro Tem muita coisa Para repassar E o marido Não vai vir almoçar Então vou almoçar Agora Comer minha sopa Depois eu vou Tacar aqui de novo A gente é Sofrido Tá? Vamos almoçar Gente Sopinha Tem uma carninha Aqui no meio Olha que delícia Detox E super Me satisfaz Fico cheia Normal Olha que delícia Gente Eu tive que correr Hoje a tarde Eu tive que trabalhar Tive que resolver Umas coisas A rua Tive que ir lá Para o bar Vou fazer um jantar Aqui Eu deixei um camarão Descongelando Porque eu já estava Em tensão De fazer esse macarrão Hoje Só que Eu não sabia Que eu ia chegar Tão tarde Acabei chegando Super tarde Então agora Eu vou perder esse cabelo Já lavei minhas mãos E vou começar A fazer o jantar Bom dia Meus amores Bom dia Sábado O cachorrinho Tá latindo Estou indo trabalhar Estou indo fazer Uma grandíssima Gostosa paella Para o almoço Hoje Vem no bar Para o sócio E é isso Vem comigo Vem Ó gente Tá pronta A paella Trabalhosa Tá Mas Tá pronta Gente Acabei de chegar Do trabalho Vou tomar um banho Agora Um cliente Lá do bar Me deu esse livro Que me emprestou Para me ler Que é Esse ano De 2021 Eu quero ler mais A gente Consome tanta coisa Na internet Não é que perde O nosso tempo Tanta coisa Que não ajuda A gente em nada Então acho que Às vezes Se a gente tiver Aquela horinha Aquela meia horinha Livre É importante A gente ler Para a gente aprender Palavras novas Do italiano Vocabulário novo Por mais que a gente Fale italiano bem A gente sempre descobre Palavras novas Quando a gente lê um livro Ele Isso aqui É o O homem da chuva Conta a história De um advogado Tá vendo até o símbolo Aqui De direito É Um senhor Que se formou Em advogado E Fez uma Fez uma causa Contra a maior Empresa de asseguração Da América E eu gostei Porque na primeira página Eu já gostei Ele conta Que ele quis Ser advogado Porque o pai dele Odiava E o pai dele Crescia as crianças Na base da pancada Enfim Não vou fazer Muito spoiler Porque talvez Vocês queiram ler Então eu vou ler Esse livro aqui Gente Acabei de tomar um banho Vim aqui ó Peguei um pouquinho Do meu óleo de coco Fazer uma máscara Hidratante Vou vir já Conversar com vocês Vou explicar pra vocês Bom gente Eu acabei de tomar Um banho maravilhoso Tô aqui ó Toda brilhosa Eu fiz uma máscara Hidratante No meu rosto A base de óleo de coco Com o óleo de coco O óleo de coco orgânico Aquele que a gente usa Pra cozinhar E o óleo de coco É maravilhoso Pra você usar Nos cabelos Na pele Nas mãos Nos lábios Igual passei aqui agora No corpo Nas cutículas Enfim Tem várias funções Além de você poder Além de você Usar ele Pra cozinhar Porque ele é bem saudável Aí teve uma lindona Que me escreveu Aqui nos comentários Uma vez Se o óleo de coco Não é comedogênico Ou seja Que é a causa Da formação De comedões Aqueles cravinhos Que tem aquela Pontinha preta Ou mesmo Cravinho Fechado E sim O óleo de coco É comedogênico Ele pode ser A causa Dos comedões O ideal É que você Use ele E retire ele Completamente Da sua pele Ou seja Eu tô aqui Com uma máscara De óleo de coco Eu vou deixar 15 minutos Vou retirar Com uma toalhinha E vou enxaguar O meu rosto Basta Eu vou Retirar ele E a mesma coisa Quando você usa Pra retirar a maquiagem Ele vai retirar Sua maquiagem Mas você não vai Passar o óleo E deixar Você vai lavar O seu rosto Com o seu Detangente de limpeza O óleo de coco Pode ser usado Na pele Gente De pessoas Que tem acne Porque ele é Anticéptil Ele é antisséptico Ele é antibacteriano Então ele faz bem Só que você precisa Retirar ele Você não pode Deixar ele No seu rosto Porque senão Sim Ele vai trazer Pra sua pele Alguns comedões E no corpo E no corpo Ele pode ser usado Se você não tem Uma acne corporal Se você tiver acne Corporal Você pode usar Mas você precisa Retirar ele Pessoas que tem Acne Nas costas Então não Passe E retire Você só pode Deixar Se você não tiver Problemas de acne No seu corpo No rosto É sempre bom Você passar E retirar Pra não vir Os tão terríveis Comedões Mas o óleo de coco Coco é super hidratante Antisséptico Ele é Antibacteriano Então ele é super Tem muitos benefícios Pra nossa pele E ele protege Ele faz uma película Na nossa pele Que impede Que a gente perca A hidratação natural Do nosso rosto Porque a gente tem Uma hidratação Do nosso rosto Que não é o suor O nosso corpo O nosso corpo De dentro Pra fora Tá sempre mandando água Pra nossa epiderme Pra ela ficar sempre Hidratada Então se a pele Não estiver hidratada A gente perde Essa água Em continuação Porque não tem Nenhuma barreira Que segura ela Na nossa pele E o óleo de coco Ele faz essa película Então é um óleo de coco Maravilhoso Mas é importante Você passar E retirar Combinado? Enfim, gente Tô aqui com minha máscara O marido vai trazer Uma pizza pra gente Hoje Ai que delícia E a gente não pode Sair de casa Como sempre Mas já é assim Uma coisa que é normal Aqui na Itália, né? Gente, eu tava aqui Respondendo comentário Aí a Lindona Escreveu pra mim Falando dos cachorros, né? Fazendo frio Que ela fica com dó Com o cachorro Tadinho Da pneumonia Gente Aqui na Itália Baixa um pouquinho, amor Os cachorros, gente Aqui na Itália Às vezes você ouve Os cachorros aqui De casa latino Mas eles tem a casa Eles tem a casa deles Eles tem o canil Dele cercado Com a casa deles Com tudo por eles lá Aqui na Itália Os cachorros Pode plantar pra qualquer Pessoa que mora aqui na Itália São super bem tratados Porque senão a pessoa Vai pro xilindró Vai pra cadeia Por mal tratamento Então aqui você Resolva ele latino Porque óbvio Eles tem a casa deles Mas Eles não ficam Meu sogro Deixa ele Eles dão a volta Quando começa A ficar de tardinha Vão tudo pra dentro Da casa E ficam fechados Não pode não Tá louca Aqui você vai pra cadeia Cachorros, gente Aqui anda assim Tirei O óleo do meu rosto O marido foi buscar a pizza E eu faço assim Com o meu cabelo Eu seco ele Bem seco Passo meu óleo Com o siliconado Faço um coque Com ele quente Bem alto Pra não atrapalhar o dormir Não muito apertado Tá, gente? Pra não arrebentar o cabelo E depois Quando eu solto Ele tá todo ondulado Vocês perguntam Como que eu faço É isso que eu faço Eu solto Depois ele fica todo onduladão Então eu seco Bem seco Com ele quente Eu faço o coque Gente, com o pescoço duro E com o filtro aqui Porque ninguém me sou obrigada Tô acabada Estudei o dia inteiro Hoje é domingo Não fiz nada de interessante Mostrei pra vocês aí de novo Fazendo ovo na água A lindona me lembrou Que se chama ovo poché Realmente Eu sabia que eu sabia o nome Mas não tava vindo na minha mente Que eu gosto muito De ver Masterchef, né? E sim, é ovo poché Ovo poché Ou ovo em camitia Só que A diferença do ovo poché É que no ovo poché Na água Eles colocam umas gotinhas De vinagre Um pouquinho de sal Assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau, gente E eu convido a você Que não me segue ainda No meu Instagram De me seguir por lá, tá? Porque lá eu posto fotos De looks De pratos De restaurantes De tudo aqui na Itália Então vai lá e me segue Porque lá também Eu posto stories Em tempo real Então tem muita coisa Que acontece no Instagram Que não acontece aqui no YouTube Então bora lá me seguir Ficar bem pertinho de mim Tchau, tchau